O que você acha mais? O que você acha mais bonita? E essas pérolas? De quem com essas pérolas? Ai ai, esse é meu dedo. Ai ai, esse é meu dedo. Tó, tó. Esse que é de morder. Não é de lamber, pérola. Pérola. Tó. Tó bebê, tó, tó. Ai que calinho lindo. Ai ai.